Bom, bom dia, tarde e noite pessoal, mais um vídeo aqui no Natura da Vida, eu sou o Kai, e o vídeo de agora é um UFD, ficando em debate de anime de domingo. Obviamente é um OVA, eu não consegui fazer um filme longo, semana que vem eu acho que não vou conseguir também. Estou com dificuldade para conseguir ver coisas mais longas, ainda mais no começo da temporada que tem muito anime, e... É difícil, fim de trimestre, muito anime de temporada, não consegui ver nada longo, consegui ver esse OVAzinho aqui, que é singelo, chamado Hachimitsu Suicide Machine, que é um OVA de 2021, dois anos atrás, março de 2021, ele é original, e ele é tipo um especial, tá? Pelo que eu vi aqui, ele é um parte de uma coletânea, do anime no Tane, anime no Tane 2021, e ele tem vários animes que fazem parte dessa coletânea, esse aqui é um deles, eu não sei quais são os outros, infelizmente. E isso aqui na verdade não é bem OVA, isso aqui é anime seriado, tá? Bem seriado mesmo. Vou gravar para vocês aqui, junto à tela do PC comigo também. Só que é um anime bem singelo, nem tem os personagens aqui no chart, eu estou com ele aqui aberto, eu já mostro ele no próprio programa de rodar vídeo, né? O Media Player. Mas é um anime bem... bem esquecido também, só 225 pessoas que viram ele, fizeram o review dele. Não gostaram muito, eu gostei do anime, tá? Eu achei um anime que ele não funciona sozinho, porque ele é apenas o primeiro episódio. Ele não é um OVA, ele é um episódio de uma série de episódios que nunca foi feita. Então ele é um anime abandonado, um anime dropado, ou talvez o projeto do autor que fez ele, que eu não sei quem é, esse tal de Yuji aqui, né? Esse diretor. Fez o anime, ele queria fazer um anime seriado, e acabou não dando nem nada, né? Porque acabou ficando só um especial ainda, né? Pode ser que ele seja completado, ou digamos, continuado posteriormente, né? Aparentemente ele faz bastante anime pra criança, né? Com um traço bem particular, eu já mostro o traço do anime pra vocês verem. É um traço peculiar, e é anime pra criança mesmo, ele faz bastante anime pra criança. Esse anime aqui, ele não é tão pra criança não, ele é um anime mais adulto, e ele é diretor de animes mais tranquilinhos, por assim dizer. Ele é, obviamente, diretor de episódios, geralmente, né? Animes seriados e episódios, ele faz um episódio ou outro. Não sei qual a carreira dele especificamente, mas eu gostei do filme, tá? Do filme dele, desse side machine. E qual a moral da história desse filme, né? É um filme bem, bem de boas, onde temos um pai, uma mãe e duas filhas, gêmeas, mas de cabelo de cor diferente. Eu acho que é gêmea, tá? Mas o cabelo delas é diferente um do outro, né? Eles estão mudando pra uma casa no campo, uma casa isolada, porque o pai quer escrever e tá sem criatividade. Tá com um bloqueio, algo do gênero, e ele quer ir pra uma casa pra motivar ele a escrever. Ele compra uma casa, se eu não me engano, não sei, aluga ou compra, acho que compra. Uma casa de um filme de terror, que foi rodada ali nessa casa. Então a casa tem uma aura, né? Uma aura de, sei lá, de ter alguma importância. A importância é por causa do filme de terror que foi rodado ali, talvez alguma coisa relativa à energia do local, né? Mas eles vão morar, daí dois meses morando na casa, alguns barulhos e tal, umas coisas assim. E depois de um tempo eles descobrem que tem alguma coisa na casa que eles não sabem o que é. E aí eu já falo pra vocês daqui a pouco o que é, né? E aí dá spoiler pra cacete. Mas de tudo modo, eles estão ali, ele tá trabalhando, as filhas estão ali comendo, falando da treta que tem com esses barulhos. A esposa dele também tá meio assim, com o pé atrás, eles estão com medo, mas ao mesmo tempo empolgados. Principalmente ele, que é cético pra caramba. Ah, ele é muito cético. Aí o outro fãsub que fez, né? O outro fãsub tá fazendo os animais muito divertidos. Aí eles vão lá, viajandinho e tal. Vou mostrar aqui na própria coisa pra vocês verem. Aí eles lá, na casinha, família, feliz. Aí começam a debater os assuntos. A mãe tá começando a ficar com medo, as filhas também tão começando a ficar com medo. O pai tá totalmente nada a ver com nada, o pai não tá nem aí. E meio que tão sendo roubados, umas coisas tão acontecendo e tal. E a casa tá meio que assombrada, né? Só que na verdade a casa não é assombrada por um fantasma, mas é assombrada por uma pessoa que invadiu a casa. Aí é spoiler, né? Essa pessoa que invadiu a casa, por sua vez, é... É, se percebe que eles estavam roubando comida e tal, os fantasma que roubam comida não faz sentido, né? Aí, tipo, aí eles vão lá e fazem a investigação pra achar quem comeu a comida deles e tal, né? Eles põem uma máscara bizarra no pai, que dá medo de verdade. Faz uma homenagem aqui ao filme, que eu não lembro o nome, daquela, do corredor todo colorido lá. Um filme muito famoso de terror, né? Aí o pai dela quando atrás do invasor, né? Da invasora, na verdade, é a mulher. E é dar medo de verdade isso. Assim, é meio estranho essa cena. E é, assim, é um anime, como vocês podem ver, bem pouco animado, mal animado, meio tranquilo. É pra criança e, ao mesmo tempo, ele tem umas liberdades criativas. Eu acho ele uma direção constante, funcional, mas ele é muito singelo porque não tem propósito nenhum, né? Aí mostra aqui essa cena bacana aqui. De desfecho da... Aí a filha dele e as filhas dele começam a fingir que estão mortas. Pra assustar o invasor e tal. Aí assusta o invasor, o invasor nocauteia-se. Desmaia, né? De susto. E aí eles acordam a pessoa, né? Essa menininha aqui, essa menina invasora. E essa menina invasora, na verdade, tem um background, uma história passada que é... Porque ela tá nessa casa. Ela fugiu pra essa casa devido a uma crise pandêmica no mundo. E aí abre o background do negócio, que é a world building. E aí mostra o porquê que essa mulher, essa menina tá nessa casa. Ela veio de carro aí e tal. Fugindo como um refúgio mesmo. Essas quase famílias de quatro pessoas, eles estão isolados do mundo, né? Porque eles estão ali morando num lugar bem ermitão, assim. Bem isolado, pro pai dela trabalhar e tal, aquele escritor. E eles não estão em conexão, estão em férias. Vamos dizer assim, férias ao mesmo tempo que vão começar uma nova vida em um lugar novo, né? Aí descobrem depois que... Na verdade, eles nem descobrem, mas essa moça que sabe. E o mundo real tá em crise. Tá tendo uma espécie de pandemia de flores zumbis. Flores que comem carne. E ela é imune, porque ela tomou remédio, aparentemente. Então a história é bem isso, né? Aí, no fim, é bem estranho, nem lembro direito, porque eu fiz isso aqui meio de qualquer jeito. Mas aí fica meio aberto o que vai acontecer com essa família. O que vai acontecer com essa menina que veio aqui visitar. Você fica sabendo apenas que vai ter algum tipo de desfecho. Porque depois que ela for embora, essa família vai sofrer. Sofrer alguma coisa. Mas como o anime pra criança é ao mesmo tempo, não dá pra saber se ele vai ser continuado ou não. E se ele for de terror de verdade, ele não é mais pra criança, no caso, né? Mas inicialmente ele é o anime pra criança. Não dá pra perceber a tensão, assim, muito grande, né? Nesse caso. Mas mostra o background dessa moça aqui. O background dela, né? Da Kaia aqui. E, na verdade, a única pessoa que eu sou o nome, por enquanto. Que é a Kaia. Eu esqueci. Mas ela tem todo um esquema da história dela. A história dela tem a avó dela, a mãe dela, alguma coisa assim. E é infectada por essa flor zumbi. E aqui é o passado dela, né? E, tipo assim, ela consegue fugir e tal. Depois ela chega aqui. Depois ela sai da casa. Volta pro mundo. Ela é imune, aparentemente. Só que ao mesmo tempo que ela deixa a família feliz aqui isolada. E vai embora. Você percebe que tem aqui. Tipo o mundo entrando em colapso. As pessoas conversando na internet sobre isso. E aí a máquina do suicídio. Que é a Hachimitsu Suicido Machino. Ou alguma coisa do gênero. É um dos personagens ou um dos elementos do cenário. Só vai ser desenvolvido no segundo episódio que não existe. Tá? E ela volta lá pra cidade. O confinamento. Pandemia. Sei lá o que. Sei lá o que. E aí tem esse cara aqui. Que a gente fica meio na dúvida. Que diabos ele vai fazer com a família. Já que a Kaia já saiu fora. E voltou pra cidade e tal. Pra fazer alguma coisa que eu também não sei o que. Mas fica em aberto. Aí tem uma ending legal. Com uma música bacana. Novamente homenagem, né? Homenagem a filmes famosos de terror. Então uma coisa bem assim. Pode dizer que é um filme de homenagem mesmo, tá? É um filme bastante. Nesse sentido. De. Retomar o tema, né? O tema do terror. E filmes antigos que eu não lembro o nome também. Filmes clássicos norte-americanos de terror. São lendários. Que eu também não sei o nome. Porque eu sou um vacilão do cacete. De tudo modo. É um anime bem bobo. Bem tranquilo. Ele não é ruim de maneira alguma. Só que ele simplesmente não dá em lugar nenhum. Porque ele é um projeto OVA. Junto a vários outros, digamos, animes também. Ele é apenas um projeto dentre outros, né? Tem aqui outros que vocês podem ver, ó. Se... Police é alguma coisa. Home. Eu não vi nenhum dos três, tá? Mas estou jogando aqui pro lado. Porque são animes relacionados a... Digamos, esse festival. Essa compilação de animes. Será que eu deliver Police? Que eu não tenho a mínima ideia, mas também é o OVA, né? Também é o mesmo festival, né? Como vocês podem ver. E além do Delivery Police, tem esse aqui, que é o tal do Home. Esse Home, eu acho que eu já vi. Eu não tenho certeza. Mas esse aqui é o que mais me instiga, tá? Porque ele é Sky-Fi, distópico, mundo fora do planeta. Aí Marte, no caso, uma expedição de Marte e tal. Ele parece mais, assim, ambientado. Mas... Sei lá. Mais interessante. Pelo menos eu achei. Tá? Esse Home aqui eu quero ver. E se eu não vi, eu acho que eu vou ver ainda. Eu acho que tem no meu HD com a certeza que tem. Hoje eu baixei esse anime, eu lembro dele. Mas eu não vi ainda. E tem esse outro aqui, que é o Ryusatsu no Kiyoukotsu. E é um anime mais bobo também, né? Mais brincalhão, provavelmente. Nem tem review de ninguém. Ninguém falou nada do anime. Então... Animes que eu não sei onde tem pra baixar. São todos 10 minutos, né? Animes bem curtos. Pontuais. Home também é 10 minutos. Não, Home é menos. É 7 minutos. É menos ainda. Nem é 10. Aqui do Police também é 10 minutos. É mais longo que o Home. E o Sysad Machine também é 10 minutos. Então, são animes bem curtos. Desse festival. Com 4 animes, 4 diretores. Dos quais eu fiz review apenas do... Hashimitsu, tá? Por enquanto. E eu não sei como é que vai ser. Se eu vou conseguir ver os outros animes ou não. Entre outras coisas. Mas eu fiz review mais pra preencher a lacuna. Porque, como vocês sabem, eu gosto de manter uma rotina e um compromisso com os filmes de domingo, né? Mesmo que eu pegue animes completamente desconhecidos que ninguém viu. Esse aqui tá bem acessível. O outro foi um superface. Se quiser dar uma olhada. Eu acho que ele é um anime que acaba sendo, de fato, despropositado. Porque ele precisa de continuação pra fazer sentido. Ele apenas pontua ali um contexto. Uma espécie de premissa. De iniciação da obra. E acaba em nada, né? Porque, não sei se os outros são assim também, mas isso aqui ele necessita de continuação. É como se ele fosse um projeto a longo prazo. E não um projeto de obra isolado. Os outros parecem mais isolados em si mesmo. Esse aqui não é isolado em si mesmo. Então, olha, é mais uma homenagem. É mais uma espécie de treino, talvez, né? De um cara treinando, o diretor treinando. Não é ruim. Tá? É um anime consistente no sentido de... Porque ele entrega é ok. Tudo redondo, assim. Nada muito surreal. Ele cumpre bem a estética dele junto com a ambientação, a atmosfera. Ele é mais leve. Ele pode ser um pouco mais pesado. Mas ele pode ser pesado posteriormente. Mas eu não sei se ele vai ter continuação. Então acho que não vai ter. Então esquece. Mas ele tem uma ideia... Ele fica na ambiguidade. Se vai ser uma coisa séria de verdade. Ou uma coisa suave e mais acessível. E menos pancada, né? Menos violenta, né? Eu não sei. Eu não sei. Eu fiquei na dúvida. Mas ele pode flertar, sim, com uma coisa mais densa de verdade, tá? Apesar de ter uma estética muito infantil, né? Uma estética muito pra criança. Que não é necessariamente negativa. Você pode ter essa estética usada de maneira adequada. E fazer um conto de terror. Ou um anime de terror. Bem pesado e denso. Mas é isso, tá? Foi um review bem singelo mesmo. Desculpa qualquer coisa. Não é um review que seja significativo, né? Não é um anime também muito significativo. É uma coisa que eu peguei mais porque tava aqui no HD. Que eu baixei por curiosidade. Pelo nome, principalmente, né? Suicide Machine me interessou, né? Mas eu não sei. Não sei dizer. Não corresponde tanto ao nome, né? É uma coisa que o nome só fica no fim do anime. E aí não tem densidade junto ao título e nem nada. Ficou um pouco bamba nesse sentido também, né? Porque, eu não sei. A ideia é que o projeto fosse longo mesmo e não foi, né? Então é isso, tá? Grato pela presença. Até a próxima aí. Com um OVA também curto. Que eu já vi. E eu achei bonitinho. Falo dele na próxima. E daí, se der tudo certo, longo. E eu quero ver um filme aí. Eu quero ver o filme do Makoto... Makoto Shinkai? Acho que é do Shinkai. É o famosão lá. Ele lançou um filme novo. Tem o do Ghibli também. Do Miyazaki. Que eu não lanço ainda. Eu quero ver o do Ghibli Miyazaki. O novo filme do Miyazaki. Entre outros aí que podem surgir também. Porque eu tô muito travado em filme, cara. Tá difícil. Mas é isso aí. Obrigadão e falou aí, pessoas. Até mais. Até a próxima.